O atentado aconteceu nesta rua em Santa Inês de La Velha, por volta das 9 horas da noite. Um aposentado de 66 anos ia para um bar que costuma frequentar no local, quando ao chegar neste quebra-mola, foi visto pareado com um outro veículo, uma caminhonete prata. Aparentemente, pelo que as pessoas viram aí na rua, os carros estavam parelhados, como se estivessem conversando. Logo após a conversa, aconteceram disparos que, segundo testemunhas, foram dados pelo carona da caminhonete numa postura de atirador profissional. Atirou de dentro do carro, ele subiu na janela do carro e atirou por cima do veículo no carona ou no carro do lado. O atirador teve até uma preocupação de atirar exatamente no momento que não tinha pessoas passando. Tinham pessoas na rua, mas na linha de tiro já não tinha mais. Ah, ele sabia o que estava fazendo. Não era qualquer um, não. Não era um amador, não. Um outro relato curioso feito pelos moradores é que, logo depois dos disparos terem sido feitos, os ocupantes da caminhonete, aqueles que atiraram contra o outro veículo, passaram aqui na rua diversas vezes, tranquilos, devagar, cumprimentando os moradores que ficaram aqui na rua sem se sentirem intimidados de modo algum. As testemunhas estranharam também o modo como a vítima se comportou após os disparos. Olha, a gente viu ele sair numa velocidade média até a esquina e depois em alta velocidade. Mas a princípio ele não arrancou com o carro, ele saiu numa velocidade média e depois acelerou. Os tiros acertaram o veículo no vidro traseiro e no porta-malas. A vítima, o aposentado de 66 anos, foi atingido no ombro. O aposentado contou à polícia que foi buscar ajuda em casa, na praia da costa onde mora, distante quase cerca de 4 quilômetros do local onde o atentado aconteceu.